Olá amoras, Lina da Delina e hoje eu vim responder tags pra vocês, pois é, jeitinha na mão E hoje eu resolvi responder todas as tags que as meninas me mandaram, eu acho que mais ou menos 6, mais 3 tags E vamos começar pela primeira, tá? Pela primeira é a tag, uma só palavra, a primeira tag que eu vou fazer pra vocês é uma só palavra Eu acho que é a Ana Carolina Carol, um beijo minha neguinha, fez essa tag, tá? E quem me mandou essa tag foi a Liliane, sempre a Liliane, vou matar a Liliane, tudo bem Então eu vou responder pra vocês uma só palavra, não sei se vai sair só uma só palavra, né? Mas vamos dar início porque são mais ou menos umas, deixa eu ver aqui Acho que são 37 perguntas, vixi, Maria do céu Então, vamos lá pra primeira pergunta Tá, tá Onde está seu celular? Em cima da bancada, da minha, da minha bancada Tá aqui no quarto, tô ouvindo música Seu parceiro? Uma benção Seu cabelo? Tá rebelde, mas tá legal Sua mãe? Uma rainha Seu pai? Melhor do mundo Seu objeto preferido? Objeto preferido? Objeto preferido Meu objeto preferido Meu celular É, objeto Deixa eu ver Sonho da noite passada Sonho da noite passada Eu tive pesadelo Então não conta como sonho Eu sonhei Que eu caia do prédio, mas não chegava no chão A coxina tá indo e voltando Então vai escurecer e vai clarear Tá, gente? Então eu sonhei que eu tava caindo Eu moro no último andar Eu tava caindo do andar Da onde eu moro Mas nunca chegava no chão Sonho horrível Horrível Sua bebida predileta Vinho Adoro O carro dos seus sonhos Um que me leve pra todo aquele lugar que eu quiser Certo? Um quarto aonde você está Onde você está nesse momento No meu quarto Tá É Seu ex Experiência pra próxima Seu ex Experiência pra próxima Seu medo Meu medo Meu medo Meu medo Deixa eu ter medo Medo, medo, medo Tem medo de barata Esporte barata Porque você Deixa eu ver Deseja Daqui a dez anos Ser feliz Tá Com quem você passou a noite passada? Agarrada com meu ursinho de pelúcia Porque o namorado está viajando Tá Precisa que eu passei a noite passada O que você não é? Falsa O que você fez por último? O que eu fiz por último? Me maquiei O que você está usando? Uma blusa branca E uma falha verde Livro predileto Eu não sou muito de ler não Mas o último Acho que tem o último Há anos que eu li um livro Eu acho que foi o Código da Vinte Não sou de ler Não sou de comprar livro Não gosto A última coisa que você comeu Eu comi na cara de minha mãe Eu almocei, tá gente? Eu acho que foi arroz e feijão Seu humor Depende Depende do horário Depende da pessoa Depende do meu estresse Depende do caralho Me estressou ou não Meu humor é variado Depende Eu sou bipolar Tá Seus amigos Não pensa Os amigos são amores São amigos Verdadeiros que eu amo Em quem você está pensando nesse momento? Nesse momento? E terminar de gravar essa tag E terminar de gravar os outros vídeos Que eu tenho pra fazer Tá Seu verão Ainda não chegou Mas É bem esperado O que está passando na sua TV Nesse momento? Minha TV está desligada Mas pelo horário que eu estou gravando Deve estar passando novela Quando você sorriu Quando você sorriu pela primeira vez Vigi Foi a primeira vez Quando eu sorri Eu não nasci Eu acho que eu não nasci Chorando Eu acho que eu nasci rindo É impossível a coisa dessa É impossível a coisa dessa Quando você chorou Pela última vez Quando eu chorei pela última vez Tem mais ou menos Umas três semanas Foi quando eu chorei Eu estava doida pra voltar pra casa Mas estava feio no trabalho E eu estava meia depressiva Escola Eu aprontei muito Muito O que você está escutando nesse momento? Zuki Anselmo Ré Profissão dos sonhos Técnicos de segurança Do trabalho É a profissão Para o mundo já começa o curso Que eu escolhi Seu computador É o filhote que dá problema Do lado de fora da sua janela Do lado de fora da sua janela Lá de fora da minha janela Só tenho outro prédio Com os vizinhos Corujando Pra dentro de casa Tá? Cerveja Gosto Comida mexicana Nunca comi Nem sei qual é o gosto Inverno Frio Porto frio Deio frio Religião Eu sou evangélica Tá Luiz? Férias Estou precisando Urgentemente Tirar férias 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 de filho Férias de irmão Férias de mãe Férias de namorado Ficar só eu Estou brincando gente Estou precisando realmente de férias Tá? Principalmente se for com os filhos Eu vou amar Em cima de sua cama Ensine minha cama Ensine minha cama Pera aí que eu estou citada na cama Ensine minha cama Atei meu travesseiro Meu cobertor Meu urso Meu controle caiu Eu vou fugir Eu vou ter Meu urso E um monte de paleta de maquiagem Fui na minha cama E eu é claro Amor Deus Então é isso aí meninas Ateig Liliane Espero que tenham gostado Do nosso videozinho Ateig Bem rapidinho Para vocês Palhaçada de sempre Mas estamos aí E até o próximo vídeo Um beijo e um cheque Vai vai Tchau Tchau Obrigado.